Salve pessoal, beleza? Trazendo esse vídeo de Fallout 76 para mostrar como podemos concluir o desafio diário que pede colete munição de energia 20 vezes então inicialmente a gente vai ter que ter uma carta equipada, então a gente vai ter que equipar a carta criador de munição, que ela produz 40% mais de balas quando cria munição então após isso a gente vem aqui na bancada de ajustes criação vamos em armas de energia, vamos aqui em combustível e vamos produzir tá aí, desafio diário concluído, colete munição de energia 20 unidades então pessoal, se você curtiu deixa um like, considere se inscrever no canal até a próxima, valeu